O Watch Dogs 2 vai ter uma presença ilustre do jogo anterior. Quer saber quem é? Então vem que o Ubi Responde está começando! Fala, Ubi Gamer! Eu sou a Marina e no Ubi Responde de hoje a gente vai falar sobre um personagem do Watch Dogs 1 que vai marcar presença no Watch Dogs 2. Mas antes, vamos dar aquela aquecida com umas perguntinhas rápidas. Perguntaram pra gente assim, vai ter Lady Gaga no Just Dance 2017? Olha só, não tem nenhuma música nova da Lady Gaga confirmada no Just Dance 2017. Mas você vai poder curtir as músicas da Diva Pop assinando o pacote Unlimited que contém várias músicas de edições anteriores do game. Além disso, tem muita coisa legal já anunciada. Só vocês acompanharem a nossa página no Facebook que toda semana tem preview de coreografia e música nova por lá. Lançamento do Just Dance 2017 vai ser dia 25 de outubro desse ano. Então até lá, muita coisa ainda pode aparecer. Não custa torcer e quem sabe aparece uma nova da Lady Gaga. Marcelino Cruz de Souza está querendo saber se o Assassin's Creed The Edge Collection vai sair só pra console ou se tem alguma chance de sair pra PC. Marcelino, por enquanto a gente só tem essa coleção confirmada pra Xbox One e pra Playstation 4 mesmo. Mas você pode baixar os jogos individualmente no Play e jogar eles ao modo antigo, aí sem a remasterização. Lembrando que Assassin's Creed The Edge Collection sai dia 15 de novembro desse ano. Galera que tá querendo saber quais são os requisitos mínimos pra jogar Ghost Recon Wildlands no PC, pode anotar, Ghost Recon Wildlands vai exigir bastante do hardware de todo mundo, então hora de dar aquele upgrade nas máquinas. Vamos precisar de processador Intel Core i5 680 de 3.6 GHz ou um AMD PENON 2X4 940 ou superior. Placa de vídeo tem que ser Nvidia GeForce GTX 750 Ti de 2 GB de memória ou AMD Radeon HD 6590 também de 2 GB ou superior. Sistema operacional é de praxe, Windows 7, 8.1 ou 10, todos rodando em 64-bit. Memória RAM tem que ser de 6 GB ou mais e um espaço livre no HD de pelo menos 35 GB. Seguinte pergunta do Elvis Marinho. É verdade que o primeiro Assassin's Creed era pra ser um Prince of Persia de assassinos? Olha só, essa é uma história que a gente não fala muito por aqui, mas Elvis é a mais pura verdade. O Assassin's Creed nasceu de um projeto que era pra ser a continuação de um jogo Prince of Persia que ia ter o subtítulo Assassin. A história ia guardar um grupo do qual você faria parte, designado a cuidar de um príncipe da Pérsia ainda adolescente. No fim, a galera colocou aí tanta pesquisa e empenho no projeto que decidiram criar uma franquia totalmente nova e focada nesses assassinos. E é por isso que muito da jogabilidade da franquia Prince of Persia tá presente no Assassin's Creed, como o parkour e o sistema de batalha. Senhor Feta perguntando pra gente o seguinte, o Watch Dogs 2 terá alguma referência ou algo que conecte com o primeiro jogo? Sim! Confirmado que Raymond Kenney, o T-Bone, que apareceu no Watch Dogs 1, vai estar presente no Watch Dogs 2. Quem lembra desse hacker? Ele atuou como personagem secundário do primeiro jogo da franquia e depois ganhou protagonismo com a expansão Bad Blood. Pois bem, o T-Bone tá de volta no Watch Dogs 2 pra auxiliar o Marcos e todo o pessoal da DedSec como uma espécie de mentor pro grupo. Dada a sua larga experiência e interesse em hacking, o personagem vai ter um papel super importante dentro da trama do jogo. E aí, gostaram da novidade? O Watch Dogs 2 tem lançamento marcado pro dia 15 de novembro desse ano. Qual grande clássico da Ubisoft completou 30 anos em 2016? Olha, esse foi lançado antes de eu e muitos de vocês nascerem, hein? Quem quiser arriscar na resposta, pode escrevê-la aqui embaixo nos comentários usando a hashtag Ubiquiz. E semana que vem a gente volta com a resposta certa. Semana passada a gente perguntou sobre o robozinho do Ranch e acertou todo mundo que respondeu o Ranch Jr. Parabéns! Galera, não esquece que vocês podem deixar as dúvidas de vocês sobre o universo dos games da Ubiquiz aqui embaixo nos comentários ou também por qualquer uma das nossas redes sociais. A gente está no Facebook, estamos no Twitter, no Snapchat e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais Ubiquiz. Responde!